Tivemos já o encontro do prefeito eleito, do Francisco, com o prefeito eleito de Terezinha, Silvio Mendes. Isso, na semana passada. O prefeito eleito de Parnaíba já esteve em Terezinha, conversando com diretores de diversos órgãos para agilizar já projetos para Parnaíba, na gestão dele, jovem, conhece a gestão pública. Tem aí um futuro muito grande pela frente. E já entende da gestão, ele faz parte da gestão do prefeito Monsanto, fez parte. Homem técnico. Foi escolhido, técnico. E venceu a eleição com mais de 70, né, Zaqueu? 54% dos votos. 54% dos votos? Isso. Você viu aí, conferiu, 54%, né? Isso, 59% dos votos. 59%, mais de 70% foi o Júnior Cavalho e Neymar Valobão. Isso. O Cavalho, se ele se esforçou mais um pouquinho, nem me rolou bom, chega em 90%. Ficou pouco. Quer dizer, mesmo Parnaíba, entendo o segundo turno em Parnaíba, o prefeito eleito teria vencido pelo turno. Exatamente. Mas o Ezerquiel conversou com o deputado estadual, o doutor Hélio Oliveira, que perdeu a eleição em Parnaíba. O que é que ele conta, Zaqueu? Exatamente, Tô. A gente conversou hoje, a nossa equipe conversou hoje com o deputado Hélio Oliveira, né, que saiu derrotado nas urnas na cidade de Parnaíba, como você bem relembrou, sobre exatamente isso. O que é que ele coloca ali como preponderante para essa derrota dele lá na cidade de Parnaíba? A destacar que essa não é a primeira vez que ele coloca, então, o nome dele à disposição do eleitorado parnaibano para a prefeitura da cidade, né, esse que é o segundo maior colégio eleitoral do estado do Piauí, que disputou, então, agora pela terceira vez, mas, novamente, não logrou êxito. E como você bem destacou, foi, então, uma derrota, não uma derrota mínima, foi uma derrota, então, mesmo já de larga escala, porque, comparado à votação de doutor Hélio contra a do Novo Francisco, lá na cidade de Parnaíba, foi, ou seja, a metade, o dobro dos votos a qual ele recebeu. A qual ele recebeu. Ele recebeu ali em torno de 28 mil votos, o Novo Francisco recebeu ali em torno de quase 54 mil votos, ou seja, basicamente ali o dobro dos votos lá na cidade de Parnaíba, e, claro, nós conversamos com ele para saber o que foi que aconteceu, né, na verdade, o que foi que houve para que, então, não lograsse êxito e, por mais que tivesse ali o apoio do governador Rafael Fonteles, não perdeu ali por uma diferença mínima, diferença mínima lá na cidade de Parnaíba, mas vamos acompanhar, então, o que disse o deputado Hélio Oliveira hoje na Assembleia Legislativa do Piauí. Votação grande, expressiva, acho muito grande, expressiva, 28 mil votos e, somando a votação dos dois candidatos de oposição, chegando próximo a 40 mil votos, então, uma votação muito expressiva, muito significativa e é resultado de muito trabalho, trabalho, uma eleição muito disputada, nós não queremos colocar desculpa em ninguém, apresentamos o melhor projeto, sou o deputado que mais tem trabalho prestado à Parnaíba e estou muito feliz com a minha condição, então, não tenho queixa nenhuma. É isso aí, Douglas, a gente tem que avaliar, principalmente, o quê? O apoio ali, de forma estrondorosa, do governador Rafael Fonteles a ele, doutor Hélio, na cidade de Parnaíba, por quê? A gente observava que o governador Rafael Fonteles, ele viajava praticamente todo final de semana na cidade de Parnaíba, justamente para quê? Para dar, claro, esse reforço ao nome de doutor Hélio lá na cidade de Parnaíba, fazia caminhadas, passeatas, claro, sempre com o símbolo ali do MDB, do lado esquerdo do peito, doutor Hélio também, claro, ali os institutos de pesquisa, também contratados pelo lado da base governista, também apontavam ali uma larga vantagem doutor Hélio na cidade de Parnaíba, mas foi totalmente o contrário que a gente observou. Apesar, então, de ter recebido ali praticamente o dobro dos, recebido menos da metade dos votos ali do candidato da situação na cidade de Parnaíba, claro, apoiado pelo atual prefeito Monsanta, ele avaliou, então, que houve sim uma disputa acirrada. Mas a gente também deve observar o quê? Que o Novo Francisco é, sim, um nome técnico lá na cidade de Parnaíba, disputou pela primeira vez um cargo, então, majoritário e acabou vencendo. Justamente por quê? Por conta, então, claro, dessa cúpula do prefeito Monsanto na cidade de Parnaíba e também sustentado ali pela deputada estadual Gracinha Monsanto e por conta disso acabou vencendo. A partir de agora, então, vai ter longas agendas, não somente na cidade de Parnaíba, mas principalmente com os outros municípios da região litorânea, principalmente por isso, por conta que a cidade de Parnaíba é, sim, o principal local comercial que faz ligação com toda a região da planície litorânea do estado do Piauí e, por isso, vai ser um grande líder para esses outros municípios ali da região ao entorno da cidade de Parnaíba. Mas ele, Doutor Hélio, também, ele falou que trabalhou bastante pela cidade de Parnaíba, a destacar também outras obras estruturantes que trouxe para a cidade, mas isso ainda não foi um fator predominante, apesar de ter tido grande apoio do governador Rafael Fonteles nessa disputa, mas, infelizmente, Douglas, não foi o que a gente observou e ele, claro, observou que, a partir de agora, vai se voltar os olhos para os seus trabalhos novamente na Casa Legislativa Piauense, que é a Assembleia Legislativa, e já colocou o seu nome à disposição novamente para o Parlamento Estadual novamente, como ele, como sendo ali, candidato à reeleição a deputada estadual. Mas a gente tem que observar para saber se o nome Doutor Hélio vai chegar com força novamente, Douglas, já na próxima eleição majoritária que terá na cidade de Parnaíba, ou, se o bloco, então, do governador Rafael Fonteles, deverá apoiar outro nome, em razão, claro, dessa derrota aí significativa de Doutor Hélio, também, na cidade de Parnaíba, que recebeu, claro, menos que o dobro dos votos do novo Francisco ali na cidade de Parnaíba. É uma derrota, uma derrota muito, uma derrota maiúscula, bem, bem, é marcante. Então, é preciso analisar, nesse caso, o seguinte, qual vai ser, por exemplo, uma coisa é o resultado da eleição em Parnaíba, deputado estadual Doutor Hélio Oliveira, uma coisa é o resultado da eleição em Picos, deputado estadual Pabllo Santos, lá, o deputado estadual Pabllo Santos, com o contrário do atual prefeito, com mais de 10% de votos, maioria. Então, é preciso saber como essa eleição, como o resultado dele, eu acho que o doutor Hélio Oliveira, deputado estadual, precisa desistir de concorrer à prefeitura de Parnaíba. Acho que essa eleição foi muito clara no que diz respeito a este recado. A prefeitura de Parnaíba, ele tem que colocar isso como parte da sua história, viveu, vivenciou duas oportunidades, porque os dois resultados foram muito significativos neste aspecto. O nome dele não é um nome viável para disputar a prefeitura de Parnaíba, ponto. Neste caso específico, nesta eleição, que a gente tem que saber, Ezequiel, qual o impacto que essa eleição terá na tentativa de reeleição dele em 2026. Exatamente. Porque com o Parnaíba, ele, o que é que ocorre? Na primeira eleição ele perdeu, para a prefeitura. Mas na eleição seguinte, a de 2022, ele teve um bom votação em Parnaíba. Só que agora a derrota foi muito grande. Vai conseguir repetir a mesma performance como candidato a deputado estatual, concorrência em Parnaíba é grande, como é grande em Picos, por exemplo. Parnaíba é o segundo maior colégio do estado, é muito disputado, vários candidatos, vários partidos. E nós temos que entender agora um outro aspecto, você que nos acompanha. Nós temos neste cenário atual, uma figura chamada Silvio Mendes, prefeito eleito de Terezinha, que a partir do dia 1º de janeiro, será o prefeito de Terezinha pela terceira vez. Ó, terceira vez. Então, nós temos aí um reagrupamento da oposição, isso tem ficado muito claro, esse reagrupamento da oposição, com o senador Silvio Nogueira, com a deputada estadual Gracia Mão Santa, com o prefeito eleito de Parnaíba e todos os gestores eleitos e não eleitos que fazem parte da oposição. Capitaneados, obviamente, pelo senador Silvio Nogueira e também agora pelo prefeito Silvio Mendes, prefeito de Terezinha. O prefeito, ele é prefeito de Terezinha, vai trabalhar pela capital, tem um foco em Terezinha, né, Ezequiel, mas ele também não vai deixar de fazer política, não. Não, de forma alguma. Não vai deixar de fazer política. Então, a oposição ganha esse reforço no contexto estadual do prefeito de Terezinha. E isso tem influência, não só, Ezequiel, eu acho, no aspecto majoritário, no aspecto majoritário, na próxima eleição, mas também no aspecto proporcional. Isso, até precisa avaliar, porque o impacto agora com o cenário de um prefeito... Porque o atual prefeito de Terezinha, se ele busca o apoio de alguém, esse alguém perde voto. Né? Concorda, Natan? Eu estou pensando em chegar para alguém e dizer, eu quero subir o sapato na casa. Não, pelo amor de Deus, não suba não, porque se você subir eu pego o voto. Entendeu? Atrapalha. Já Silvio Mendes é contrário, né, é o contrário. Então, esse cenário agora, Ezequiel, é um cenário que com esse componente, Silvio Mendes, não é um componente simples, não, é um componente considerável. Exatamente, até porque, Douglas, são sete dos dez maiores colégios ali, cidades piauiense, que agora recebem ali esse apoio maior do lado da oposição. Então, são sete colégios agora que têm esse apoio maior da oposição. Ou seja, a oposição está agora mais presente nessas sete cidades maiores do Piauí. E, principalmente, agora vai ter esse principal líder, que é, sim, o nome do prefeito eleito da cidade de Terezinha, Silvio Mendes, que vai, claro, além de trabalhar pela cidade de Terezinha, também trabalhar o lado político dessa oposição, que pretende chegar no ano de 2006 com mais força. A se destacar também até mesmo as falas do senador Ciro Nogueira, esse principal nome da oposição em todo o estado do Piauí, que falou que, a partir de agora, em razão desses resultados, que o bloco da oposição ganhou com as eleições desse ano, vai continuar ainda mais a ressaltar esse papel desse bloco político em todo o estado do Piauí. Então, Silvio Mendes, ao lado de Ciro Nogueira, vão fazer justamente isso, tentar ali captanear mais ainda essas outras cidades que ainda não estão ali ligadas a esse bloco da oposição. E aí, também tem esse papel importante de Gracia Monsanta. Hoje, eu não observo outro nome, a não ser o nome de Gracia Monsanta, que está tendo ali esse respaldo maior ao lado da oposição. Claro, é deputada estadual, mas aí ela mesmo já se dispôs como pré-candidata à governadora do estado do Piauí. Mas isso tudo vai ser trabalhado, Douglas. Até porque a conjuntura que a gente observa hoje é essa. Mas há outros nomes que podem surgir a partir do ano de 2025, e também não sabemos se esses principais aliados ali... Esse resto de ano, tem 2025 inteiras, o início de 2026, tem como outros nomes também aparecerem. A gente tem o nome da deputada estadual Gracia Monsanta, mas tem também o senador Ciro Nogueira. Exatamente, mas é claro, a gente observa que ele hoje em dia trabalha mais o nome dele nacionalmente. Justamente para quê? Para ter esse respaldo nacional. Para criar os perfis voltados para o Piauí, está mais presente. Isso. Agora, nesse contexto, tem um nome que é muito... Que é o principal deles, assim, em termos de poder. Que é o próprio governador Rafael Fonteles que vai buscar a eleição. Está sentado na cadeira. Isso é fato, é natural. É fato, é natural, entendeu? Então não é uma eleição fácil, não. Está com uma boa popularidade, então vamos aguardar.